O contato com as vítimas era feito por perfis falsos em redes sociais. Os criminosos sempre se passavam por mulheres bonitas e jovens. Entram em contato com homens normalmente mais velhos, casados, tá? E ali começam uma conversa de teor sexual e pedem e mandam fotos de teor sexual ali, os famosos nudes. Do outro lado do perfil falso, estava uma quadrilha especializada nesse tipo de golpe. O mesmo criminoso que fingia ser a jovem mulher, também se passava por parentes dela. E era aí que a tentativa de extorquir a vítima começava. Nesta mensagem, o criminoso fingia ser um tio da jovem. Mesmo depois de fazer o pagamento da quantia, a chantagem continua. Dessa vez, por um falso policial civil. Eles forjavam até um mandado de prisão para amedrontar. Desde ontem eu estou trabalhando no seu caso. E eu estou em diligência agora. Sem medo, se você não me explicar isso aqui. Está só eu escrevendo a polícia civil sabendo por enquanto. Então eu vou colocar esse mandato na mesa do delegado. Foram identificadas vítimas de todo o Brasil. Cada uma pagava de 5 a 10 mil reais para não ter a imagem exposta. A polícia conseguiu prender seis pessoas da quadrilha. Jonas Gomes, de 26 anos, é apontado como líder do esquema. Que contava também com a participação de três mulheres. Quando precisa de alguma voz feminina, de ter que mandar um áudio como se fosse a menor. Aí as mulheres entram nessa atividade. Então as mulheres e os outros membros são esses agenciadores que conseguem as contas para receber os valores da extorsão.